Fala galera, sexto e sexta-feira é dia de quê? Dia de preparar o fim de semana. Se você tá num lugar quente, o que você vai fazer? Churrasco! Se você tá num lugar frio, o que você vai fazer? Uma noite romântica com a gatinha, só você e ela, uma lareira bem bacana. E o que você tem que fazer se você quer um churrasco, se você quer curtir esse momento? Usar lenha Thor. Sabe por quê? Porque com Thor é melhor, ecologicamente correta, não suja a sua mão na hora de acender a lareira, você precisa conhecer esse produto, é o meu novo parceiro aqui, segue eles no Instagram e aproveita, a lenha Thor tem a venda nos melhores lugares do Brasil, acompanha eles aí, que junto eu vou trazer um monte de novidade pra vocês, porque com Thor é melhor, sextou, sextou com Thor. Gente, domingo de manhã eu tô aqui sentado tomando meu cafezinho e quero aproveitar pra te dar uma dica. A gente já sabe que com Thor é melhor, com Thor é mais legal. E o que é Thor? Thor é lenha, lenha pra fazer churrasco, churrasco de domingo com a família e tal. E o que a Thor tá fazendo hoje? Quem seguir eles no Instagram, marcar um amigo na publicação, são três regrinhas lá, uma coisa bem simples, vai concorrer a três avental de churrasqueiro, coisa chique, coisa fina. Promoção só pra você seguir os caras, meu. Não custa nada, então acessa esse link que tá aqui embaixo, segue a Thor lenha, porque com Thor é melhor, lá tem dica, tem um monte de coisa bacana pra você ficar sabendo como fazer churrasco, como acender uma lenha, papapá. Tem a gente, tem eu, tem mais uma galera lá. E concorre hoje, hoje, a dois, dois aventais lindos, bacanas, exclusivos, um pra você e um pra você dar pra um amigo, ou pra você dar pra alguém que você não gosta também e falar, tá vendo? Se eu tivesse seguido a Thor, você também podia ter ganho. Não ganhou, quem ganhou fui eu. É isso.